Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, começamos o meu vídeo aqui pessoal, vamos para uma formação secreta aqui, top nesse futebol pessoal, então vamos lá, sejam todos bem-vindos ao vídeo, vamos lá, começar aqui, vamos para a primeira formação aqui, vamos aqui em time ideal, vamos aqui ó, em Ásia, Oceania, Jota League 2 aqui, e esse time aqui ó, Vegato aqui, sem dar aqui pessoal, esse time aqui é o primeiro, vamos voltar aqui agora, aqui agora, vamos aqui em plano de jogo, vamos no terraformação, paradão, olha só que formação top pessoal, 1, 3, 1, 4, 2 pessoal, formação muito top essa pessoal, do time do Vegata, sem dar pessoal, formação muito top, quem gosta de jogar o sistema com 3 aqui pessoal, formação muito top mesmo pessoal, vocês estão vendo aí pessoal, agora vamos voltar aqui, e vamos para mais outra formação secreta que top aqui, vamos aqui agora, formação do usuário, vamos aqui em time ideal, vamos aqui também em Ásia, Oceania, Jota League 2 também, e vamos procurar esse time aqui ó, é o último time aqui ó, Rosano, esse time aqui, vamos pronto aqui, vamos voltar aqui agora, mostrar para vocês também que formação tal, com esse time aqui, vamos aqui no tag, terá formação, paradão, olha só que formação top pessoal, 3, 4, 3 pessoal, formação muito top mesmo pessoal, aqui você pode jogar, no lugar da minha ligação, você pode jogar com meio atacante, aí fica assim o critério, como será que eu quero utilizar pessoal, formação muito top essa também pessoal, como vocês estão vendo, formação muito top com 3 aqui pessoal, vamos aqui, voltar agora, e vamos para mais outra formação secreta que top aqui agora, vamos aqui em esta, vamos aqui em formação do usuário, time ideal, vamos aqui agora em time base, América do Sul, vamos em seleção, a seleção aqui, do Paraguai, vamos voltar aqui agora pessoal, botar para vocês aqui, formação top dessa do Paraguai, vamos aqui em plano de jogo, vamos no tag, terá formação, paradão, olha só que formação top pessoal, 4, 1, 3, 2 pessoal, como vocês estão vendo aqui, para jogar no lugar da minha ação, pode botar o meio atacante, aí fica a seu critério, considera que vocês estão vendo pessoal, formação muito top essa, do Paraguai, como vocês estão vendo pessoal, vamos voltar aqui agora, e vamos para mais uma outra formação secreta que top, vamos aqui em volta aqui agora, minha extra, formação do usuário, time ideal, vamos aqui em time base, vamos aqui, América do Sul, série B, vamos procurar aqui o time aqui agora, vamos lá, esse time aqui ó, Ribeirão Preto pessoal, esse time aqui, vou voltar aqui, mostrar para vocês que formação top, está com esse time aqui, vamos para de jogo, no tag, transformação, paradão, olha só que formação top pessoal, 1, 4, 1, 2, 3 pessoal, jogar com 2, 1, 2, 3 pessoal, formação muito top essa pessoal, vocês estão vendo aí ó, do Ribeirão Preto, formação muito top mesmo, igual jogar, 4, 1, 2, 3 pessoal, vamos voltar aqui agora, e vamos para mais outra formação secreta que top, vamos aqui em ex, formação do usuário, vamos aqui em time ideal, vamos aqui em time base, vamos em América do Sul, vamos aqui na Liga Argentina, e vamos aqui, um time aqui, um time aqui, cadê, time aqui agora, River Preto aqui, vamos lá, esse time aqui da Pronto, vou voltar aqui agora, mostrar para vocês que formação top, está com esse time aqui do River Preto, vamos aqui em plano de jogo, vamos no tag, alterar a formação, paradão, olha só que formação top pessoal, 4, 3, 1, 2 pessoal, formação muito top, essa com 4, 3, 1, 2 pessoal, do River Preto só, muito top mesmo, vamos voltar aqui agora, e vamos para mais outra formação secreta que top, formação top, vamos aqui em ex, formação do usuário, vamos aqui em time ideal, vamos aqui agora também, América do Sul, Liga Argentina, esse time aqui, C.A. Colón, está com uma formação também muito top, vamos voltar aqui agora, mostrar para vocês que formação top, está com esse time, vamos lá em plano de jogo, no tag, transformação, paradão, olha só que formação top pessoal, 1, 5, 1, 2, 2, 2 pessoal, formação muito top, essa só, 5, 1, 2, 2, 2 pessoal, formação muito top mesmo, vamos voltar aqui agora, para mais outra formação, essa carta top, vamos aqui voltar, uma aqui em extra, formação do usuário, uma aqui em time ideal, uma aqui em time base, uma aqui em Europa, essa aqui ó, 3F Superliga, vamos procurar aqui o time aqui agora, vamos lá, esse time aqui ó, time aqui ó, QF no final, ok pessoal, esse time aqui, vamos da próxima, vamos voltar aqui, vamos mostrar para vocês que formação top, está com esse time aqui, futebol, plano de jogo, no tag, a transformação, paradão, olha só que formação top pessoal, 1, 3, 4, 3 pessoal, formação muito top, e essa mesmo pessoal, como vocês estão vendo aí ó, 1, 3, 4, 3 pessoal, formação muito top mesmo, essa aí pessoal, então vou voltar aqui agora, e vamos para uma outra formação, essa carta top, vamos voltar aqui, em extra, formação do usuário, time base, vamos aqui agora em Europa, vamos aqui ó, pessoal, essa liga aqui ó, série BKT aqui, esse time aqui, vamos procurar agora o time aqui agora, vamos lá, cadê o time, cadê, vamos lá, esse time aqui ó, Galega, Cássio, esse time aqui pessoal, vamos voltar aqui agora, vamos em futebol, vamos no plano de jogo, vamos no tag, transformação, para dar um, olha só que formação top pessoal, 1, 4, 2, 1 pessoal, 4, 4, 1 pessoal, vamos dizer assim, formação está muito top, vocês estão vendo aí ó, aí joga com um meio atacante, e um central, vamos pessoal, formação muito top pessoal, vou voltar aqui agora, e vamos para uma outra formação, essa carta que topa aqui, vamos em extra, formação do usuário, time ideal, vamos aqui agora em Asa Oceania, vamos em Jota League 2, e vamos procurar aqui o time, cadê o time aqui, vamos lá, ok, o time aqui ó, Fajiano, ou Cássio, esse time aqui, vamos voltar aqui agora, mostrar para vocês que formação top está com esse time aqui, vamos aqui em plano de jogo, no tag, transformação, para dar um, olha só que formação top pessoal, 4, 4, 2 pessoal, formação muito top, ali é muito junto, as duas linhas de 4 e 2 na frente, formação muito top, Fajiano, calma, 4, 4, 2 pessoal, formação muito top, vamos voltar aqui agora, e vamos para mais outra formação, essa carta top aqui, uma em extra, formação do usuário, vamos em time ideal, vamos aqui em time base, uma aqui também em Asa Oceania, Jota League 2, e vamos procurar aqui o time aqui agora, vamos lá, do time, cadê, vamos lá, esse time aqui ó, Moon, Tédio, esse time aqui pessoal, vou voltar aqui agora, mostrar para vocês a formação top, está com esse time aqui, vamos lá, voltar aqui agora, no plano de jogo, no tag, transformação, Pradão, Pradão, olha só que formação top pessoal, 4, 2, 1, 3 pessoal, formação muito top e essa pessoal, vocês estão vendo aí ó, 4, 2, 1, 3 pessoal, formação muito top e essa ó, vamos lá, voltar aqui agora, e vamos para mais outra formação, essa carta aqui top, vamos lá, com esse formação do usuário, aqui ó, em time base, vamos Europa, desse aqui ó, outros, e vamos procurar aqui ó, Jack Donets, pronto, voltar aqui agora, vamos aqui, tudo bom aqui, plano de jogo, vamos no tag, transformação, Pradão, olha só que formação top pessoal, 4, 1, 4, 1 só, formação muito top, joga com medo de ligação, o volante fica assim, o que ele tá só, formação muito top e essa, 4, 1, 4, 1 só, com MLD e MLM, formação muito top, essa do Jack Donets, agora vamos voltar aqui agora, e vamos para mais outra formação, essa carta aqui top, aqui, vamos em esse, formação do usuário, time ideal, vamos aqui em time base, vamos em Europa, vamos aqui ó, na série PKT aqui, e vamos procurar aqui o time, aqui, cadê o time, esse time aqui ó, Veneza FC, pronto, vamos voltar aqui agora, vamos aqui ó, plano de jogo, vamos no tag, transformação, Pradão, olha só que formação top pessoal, 3, 3, 3, 1 pessoal, formação muito top, com 3 zagueiros, é para jogar com 1 volante, 2 migração, ou 3 volantes, 2 volantes, aí fica assim, o que ele tá, consegue usar, formação muito top e essa, então vamos lá, voltar aqui agora, e vamos para mais outra formação, essa carta aqui top, uma aqui em esse, formação do usuário, uma aqui em time ideal, vamos lá aqui, vamos em Europa, vamos nessa lei aqui ó, Jupe, Pro League aqui, e vamos procurar aqui o time aqui agora, esse time aqui ó, EFC, esse time aqui, vamos dar pronto, vamos voltar aqui, agora eu vou mostrar para vocês que formação top, com esse time aqui, vamos em plano de jogo, vamos no tag, transformação, Pradão, olha só que formação top pessoal, 5, 4, 1 pessoal, formação muito top e essa pessoal, aqui ó, team aqui ó, estão vendo aí, 5, 4, 1, formação muito top, vamos voltar aqui agora, vamos voltar a formação, essa carta aqui top, vamos em esse, formação do usuário, mas em time ideal, aqui em time base, vamos aqui em Europa, vamos aqui ó, na Liga Espanhola, vamos nesse time aqui, o Vasco, vamos aqui, pronto, voltar aqui agora, vamos no aqui, plano de jogo, vamos no tag, transformação, Pradão, olha só, formação top tá essa, uma, 4, 4, 1, 3, 2, formação muito top essa, como vocês estão vendo aí, muito top mesmo essa formação, é 4, 1, 3, 2, formação muito top, vamos voltar aqui agora, e vamos para mais outra formação sacada aqui top, vamos aqui, esta formação do usuário, vamos aqui em time ideal, vamos aqui agora em Asia Oceania, vamos aqui agora em Jota League 2, e vamos procurar aquele time aqui agora, vamos lá, cadê o time? Esse time aqui é o Def, o Knight aqui, pronto, vamos voltar aqui agora, mostrar para vocês a formação top com esse time, vamos aqui em plano de jogo, no TEC, transformação, para dar, olha só que formação top pessoal, 1, 3, 1, 4, 2, formação muito top, com a primeira ligação, o meio atacante, aí fica seu critério, com o servidor que utilizar, formação muito top, como vocês estão vendo aí, para o H1, aí fica 3, 1, 4, 2, formação 3, muito top mesmo, vamos voltar aqui agora, E vamos para mais outra formação sacada aqui top, vamos aqui, esta formação do usuário, vamos aqui em time ideal, vamos aqui agora em Europa, vamos nessa liga aqui ó, Super Sport, Toto Super Liga aqui, e vamos procurar esse time aqui ó, esse time aqui cadê, vamos lá, é o Antalha Spock, esse time, vamos estar pronto, e vamos voltar aqui, vamos mostrar para vocês que formação top está com esse time, vamos aqui em plano de jogo, vamos no TEC, transformação, para dar, olha só que formação top pessoal, É ela, 4, 2, 2, 2, 2, pessoal, com 2, meio atacante, formação muito top essa, como vocês estão vendo aí só, formação muito top mesmo, e deixe nos comentários, você está usando essa formação, o que você acha dessa formação, e vamos voltar aqui agora, e vamos para mais outra formação sacada top, vamos aqui em formação do usuário, vamos aqui em time ideal, vamos aqui em time base, vamos aqui agora, em América do Sul, vamos aqui em seleção, vamos na seleção, que dá, Bolívia, pronto, Eu vou voltar aqui agora, e vamos voltar para vocês que formação top está com esse time ideal, vamos voltar aqui agora, mostrar para vocês que formação top está com esse time ideal, para dar pronto, vamos ter transformação, para dar 1, olha só, informação top pessoal, 3, 2, 3, 2 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 3, 2 Ásia, Oceania Vamos aqui FC Champions League E vamos procurar aqui o time Vamos lá, cadê o time aqui Esse time aqui Aqui, tá pronto Vamos voltar aqui, agora vamos mostrar pra vocês Que formação top tá com esse time, vamos lá Pronto de jogo, vamos no TEC Olha só que formação top pessoal É uma Cinco, dois, três Formação muito top Se jogar com dois mil ligação Ou dois valões, aí fica a seu critério É a cinco, dois, três Formação muito top essa Vamos voltar aqui agora E vamos pra mais outra formação sacada que top Vamos aqui Vamos aqui, em time base aqui, vamos agora Em Ásia, Oceania, Hilux E esse time aqui, o time aqui O Leo, aqui esse time aqui, vamos lá pronto Vou mostrar pra vocês que time Tá top com essa formação desse time aqui Vamos no TEC, transformação Olha só, formação top pessoal 3, 4, 3 pessoal Formação muito top Tá com esse time pessoal Como vocês estão vendo É a 3, 4, 3 pessoal Estão vendo Então vamos voltar aqui agora E vamos pra mais outra formação sacada que top Vamos aqui Esse, formação do usuário Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Agora em Ásia, Oceania FC Champions E vamos procurar aqui o time aqui Vamos lá, cadê Esse time aqui Cadê, vamos lá Esse time aqui Dá pronta aqui Mostra pra vocês que formação top Tá com esse time aqui Vamos voltar aqui agora Plano de jogo No TEC, transformação Perdão Olha só, formação top pessoal 4, 4, 2 pessoal Formação muito top pessoal Vamos lá, até fica a seu critério Formação muito top essa 4, 4, 2 pessoal Vamos voltar aqui agora E vamos pra mais outra formação sacada que top Vamos aqui em extra Formação do usuário Vamos aqui em time ideal Vamos aqui agora em time base Vamos aqui agora em Ásia, Oceania FC Champions League Vamos procurar aqui o time aqui agora Esse time aqui ó Vamos aqui Tá pronto Mostra pra vocês que formação top Tá com esse time aqui Vamos lá, volta aqui agora Vamos aqui Plano de jogo Vamos aqui no TEC, transformação Pradão Olha só, formação top pessoal 3, 2, 1 4, 1 pessoal Formação muito top essa 3, 2, 4, 1 Volta aqui agora E vamos pra mais outra formação sacada que top Vamos aqui em extra Formação do usuário Vamos aqui em time ideal Vamos aqui em time base Vamos aqui em Europa Vamos aqui agora em outros E vamos procurar aqui o time aqui ó Esse é o Olympiacos FC Vamos dar pra nós Volta aqui pessoal Mostra vocês que formação top Tá com esse time aqui Vamos plano de jogo Vamos no TEC, transformação Pradão Olha só que formação top pessoal É a 4, 2, 2, 2 pessoal Com 2, 2, 2, 3 예쁜 Com 2.216 Olha só que formação muito top essa 4, 2, 2, 2, 3 Vamos aqui em Amerika do Sul Seleção Seleção do Brasil Vamos voltar aqui agora para mostrar para vocês Formação top da seleção do Brasil Entrada de jogo Olha só que formação top pessoal A4 Formação muito top Com o segundo atacante aqui Formação muito top da seleção do Brasil 4-2 Formação top pessoal Deixe nos comentários qual a formação secreta que você está utilizando Se você assistiu o vídeo e gostou do conteúdo Se inscreva no canal Deixe o like como você achou É nóis até o próximo vídeo Fui